Hoje eu vou responder uma dúvida sobre festa de debutante. Minha orientação sempre é que a festa seja voltada para os gostos do que a sua filha deseja, do que a debutante deseja. Claro, são os pais que estão sonhando junto com ela, é um evento muito importante para a família, porém deve ser levado em consideração também. A opinião da jovem em relação ao repertório, em relação à alimentação, em relação aos doces. A decoração, eu não gosto quando lembra muito um casamento. Tem que ser uma coisa mais jovial, mais alegre, mais contemporânea. Os doces têm que ser voltados para o público jovem. E a alimentação, não adianta você servir um cardápio muito sofisticado para a molecada que nem para para comer. Temos opção de sanduíches, de batata frita, de coisinhas, comidinhas que os jovens adoram. Então, por mais que seja um evento para a família, os gostos pessoais da debutante devem ser levados e considerações.